E aí galera, beleza? Que horas do Daniel aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galera, o vídeo de hoje é mais um da nossa série Survival A nossa série de sobrevivência, galera E bom galera, no último episódio eu fiz a bigorna lá e fiz algumas flechas E bora pra esse episódio, galera Sinceramente não programei nada pra fazer nele Mas resolvi que vim aqui pra nós Ver o que a gente vai fazer nele Fiz a bigorna, pra quem não viu o último episódio Se não viu, veja, tá aí no canal aí, obviamente E vamos ver o que a gente pode fazer aqui Deixa eu dar uma olhada nesses baús aqui, o que tem aqui de bom Tô aqui minhas ferramentas ali Aqui tem... Aqui tem umas coiseiras Eu tinha que... Acho que eu sei o que eu vou fazer ali Acho que eu vou ali reproduzir Deixa eu ver se tem como reproduzir minhas vacas Acho que eu vou reproduzir elas Deixa eu ver se elas tiver com... O que que você quer, ó, vaca? É morrer Uma pra você e uma pra você Só Chega Não, vamos matar uma Morre Aí, já era Ver as galinhas As galinhas tá de boa Não vou matar nenhuma, não Preciso de couro Vamos arrumar couro Alguns couros Vamos achar Eu acho que a gente vai sair na caçada de algumas vacas aí Que é o jeito, né, galera Mas, galera, uma novidade também Pra você que... Não sei se já perceberam Eu alterando as configurações do meu gravador E eu acho que tá gravando melhor agora Não sei Dá uma reparada na imagem pra vocês verem O coraçãozinho ali da vida A carninha Eu acho que ele tava... Ele tava lá programado pra gravar em... Como é que fala? Pra obter melhor desempenho do computador Assim, tipo Em pior qualidade, assim Na qualidade mínima Daí eu coloquei na máxima Aí o computador não travou Pode ver que não tá travando Então vai ser assim mesmo Que daí fica uma qualidade melhor pra vocês, né, galera Mas é isso Vamos... Deixa eu ver o que eu tenho aqui, senhor Preciso de carne Pra gente ir atrás de uns couros Não Pera aí Vamos ali É, acho que é isso Mas pra que eu quero couro? Deixa eu ver se aqui não tem Ah, é verdade Eu quero fazer Livro Quero fazer livro, galera Livro para Os frascos de água que eu peguei Eu quero fazer livro Pra gente fazer estantes Pra gente terminar aqui Eita, pega Que susto esqueleto Nossa, galera Vocês não tem noção do susto que eu tomei É por causa que tá Deu móvel Por causa Da luz apagada É que eu trouxe aqui Um carinha aqui Do meu survival Livro em off Ah, bora aí Dá um rolê Vai Vamos pra cá Opa Desculpa aí, galera Tomei Nariz escorrendo Tomei gripado Mas De resto Tá tudo correto Conosco É isso, galera Vamos Ó, os mobs Tudo morrendo ali Ó Vamos ver se acertam daqui Bicho, eu tô ruim de mira, hein, galera Ó Rapaz Aí, matei Haha Ah, não tô tão ruim de mira, não, galera Tô Tô bonzinho O que que tem aqui dentro? Deixa eu Pegar umas tochas aqui Olha O que que é aqui, ué Tá tampado com Pedra E eu não vim aqui, ué Por que que vê Que será Eu trouxe um carinha aqui No meu survival Que Um colega meu Que ele era louquinho Pra entrar num Tipo no bagulho Que Que as pessoas gravam assim Num mundo de gravação, né Daí falei Eu deixei ele entrar aqui Só que daí Eu Não deixei ele usar cheats, não Desativei os cheats Pra ele Acho que ele veio aqui mesmo Tá com Com tocha Vamos Ou não Tô andando Acho que Tô ficando louco Dei a volta no bagulho E falei que o cara veio aqui Ô Senhor A glória Ali não veio não Deixa eu ver se eu tenho blocos aqui Não tem Então deixa quieto Vou tá embora Vou tá embora não Vamos fazer o que a gente ia fazer Vai dropei o arco aqui Vamos lá Atrás de Vacas Matar aquela galinha daqui, ó Olha Tô ruim de mira, hein Matei GG Ha Tô ficando bom, galera De mira Ando treinando aqui Minha orf Ainda peguei minhas flechas de volta Ainda Ó a galinha aqui Ela vai morrer Toma Nossa Eu acerto de longe De perto eu erro Mas é foda, hein Mas enfim, galera Ah, galera Eu não sei se já acabou Se eu acho que até hoje Como vocês tantos sabem Meu sonho é gravar com o Resende É entrar pra DR Então Eu acho que uma forma de eu ajudar eles É divulgando que ele tá concorrendo lá no No Na Nick Lá no Na Nickelodeon, né Eu acho Tá ganhando Tá concorrendo a um Um prêmio chamado Meu Meus prêmios Nick Eu queria que vocês Fossem lá Eu vou ver se eu pego o link aqui Vou deixar aí na descrição Pra você votar no Resende E ajudar ele Você pode ficar clicando Vota Aí na hora que der o sinal de Certinho que votou Você aperta ESC Volta de novo Aperta ESC Volta de novo Aperta ESC Até você cansar Assim você estará me ajudando, né Que eu estou ajudando O cara Meu Meu inspirador, né Eita Que que foi isso Enfim, galera Vocês fizerem Vocês fazendo isso Vocês estão me ajudando E ajudando o Resende Mas peraí Deixa eu ver O que que me empurrou ali Ué Será que é o Herobrine Meu Deus Mas enfim, galera Vocês podem votar desse jeito E pode votar Lá no Twitter Usando a hashtag MPN E hashtag Resende Evil É No seu tweet Pode esquecer Pode escrever Pode escrever qualquer coisa Tipo Oi Qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Twitter Qualquer coisa Lá no Twitter Mas usando a hashtag MPN E a hashtag Resendível Que daí você vai estar Ajudando ele Ok Tá dado o recado Então, galera Eu acho que a votação Até hoje Só Não sei que dia Que vai estar sendo Esse vídeo Hoje, no caso Domingo Mas não sei se Se não der pra votar Tudo bem, galera Eu tô votando nele Por vocês Por nós Por todo mundo Cerrei a flechada Mas enfim, galera Se você Eu não sei que dia Que vai sair esse vídeo Porque eu pensei aqui Vocês estão ligados Do jeito que é, né Aquele PC Lerdão Pra renderizar Eu não consigo Ser mais rápido Né, galera Mas Eu vou Eu vou Vou fazer o possível Aqui de votar também E se Se eu postar amanhã Na segunda-feira E der tempo De vocês votarem Vocês votarem De todo jeito Você está ajudando ele De qualquer jeito Entendeu É isso Vamos Deixa eu ver se não tem mais vacas Aqui Tem uma XP Aqui Queria ver se não tinha mais vaca Aqui Quantos coros que já tem Nossa, nem vi Sete Ok Sete coros Vamos ver se nós achamos mais Tem que voltar para casa Já que está escurecendo Mas Se vir imóvel Nós tiramos um PVP legal Aqui com eles Ai galera Não vejo a hora De comprar meu computador Galera Eita Vou morrer aqui Não vejo a hora Galera Trazer vídeos Com qualidade Para vocês Mesmo Com qualidade Mesmo Eu sei que Os que eu trago Já não é Lá aquelas coisas Né Mas Mas é É alguma coisa Entendeu É um Tipo assim Pra vocês não ficar sem vídeo É alguma coisa Entendeu Mas Quando comprar o computador Vocês vão ver Trazer vídeos Super qualidade É Um aranha aqui Sem lag Ué Sem lag E Com tudo certinho Galera Em HD Se ele for mais rápido Para renderizar Eu tento trazer Em Full HD Aqui no meu canal Eu já trouxe Alguns vídeos Em Full HD Mas Quando eu Tipo Eu tenho alguns vídeos Pronto E vou E põe Para renderizar um Porque A diferença de horas É assim Eu coloco Em HD Vamos supor Que eu estou gravando Esse Eu vou lá E põe em HD Ele demora Em torno De 15 horas Para terminar 15 horas Se eu põe Em Full HD Ele vai demorar Em torno De 25 horas 30 horas Até Um dia E pouco Galera Por incrível Que pareça Meu PC É ruim A esse ponto Nossa Agora eu vou morrer Aqui Meu Deus Deixa eu dar um PVP Aqui Ô louco Estão Enderman Ali Quero 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 Eita Estão Vendo Tudo Aqui Essas Os Bichos Dá uma Trega Para Minha Nossa Estou Morrendo Já Meu Deus Deixa eu Comer Uma Carne Aqui Deixa eu Recuperar Uma Vida Aqui Antes Que Antes Que Eu Morra Que 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 Uma Bruxa Acho que Houve Uma Vaca Por Ali Vou Matar Ela Matar Um Esqueleto Também Tchau Foi Esse Esqueleto Tchau Vaca Era Uma Vaca Vamos Ali Ver Se Nós Ô Meu Deus Nossa Quanto Enderman Deixa eu Matar Esse Aqui Primeiro Para Não Ficar Mexendo Saco Não Posso Olhar No O Do Enderman Mas Eles Vão Me Atacar De Todo Jeito Só Atacar Eles Mas Enfim Deixa eu Terminar De Encher Minha Vida Aqui Que Eu Vou Atacar Eles Sem Sem Dó Não Precisa Comer Mais Vai Morrer Vai Morrer Vem Cá Vem Vai Morrer Fiz Você Morre Aí Ender Pio Agora Vem Cá Creeper Maldito Vem Cá Creeper Explode Não Rapaz Isso Na Hora De Explode Não A Pólvora Vai Que Zumbi Feio Da Gota Tira Um PVP Louco Aqui Tchau Obrigado Cês Um Enderman Ali Rapaz Mas Esse Mapa Aqui Também É Cheio De Mobs Calma Ali Cadê O Enderman Nossa Eu queria Saber Por que Esses Enderman Fica Com Fica Com Como é Que Fala Cadê Matei Matei Fica Com Bloco Na Mão Tipo Sei Lá Que Louco Vamos Deixa eu ver quantos Enderpeel que eu tenho Tem 3 Que legal Galera 3 Enderpeel Futuramente Galera Vou pesquisar como é Craft Os Bagulho É Pra gente ir lá no Ender Sei que A gente tem que Foda Que a gente Pra ter chance De matar O Dragão Tem que Estar Pelo Menos Full Dima Com Protection 3 Eu Acho Não sei Qual Que é O Mais Forte Encantamento Mais Forte Mas Provavelmente É o Protection 3 Matar Esse Esqueleto Aqui Encafe Pra Tirar Um PvP Toma Tchau Obrigado Vocês Acabou Os Mobs Acabou Enfim Ah Esse Víde Aqui Galera Foi Eu Pelo Pelo Que A gente Fez Aqui Antes Que Vocês Fiquem Falando Ah Você Não É Catacoro Fizendo Isso O Que Vamos Ficar Aqui Então Entre Nós Que Ficou Esse Víde Ficou Mais Pra Um Uma Noite Uma Noite Com Vocês Aqui No Mine Matando Mobs Né Esse Vai Ser O Título Do Vídeo Uma Noite Matando Mobs Só Faz Tempo Que Eu Coleto Minhas Ovelhas Mas Tá Foda Galera Ficar Só Gravando Coisa Tirando Ovelha Tava Chato Mas Eu Coleto Em off Coleto Porque Um Wenderman Eu Coleto Galera Porque Ah Não Explode Não Eu Coleto Porque Nossa Pera Deixa eu Matar Eu Não Consigo Falar As Coisa Explode Não Aqui Bora Falar É Cadê O Enderman Morreu Ué Passou Dei Ele Some Ela Tá Vindo Vem 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 Troxo Vem 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 Babaca Aí Vão Voltando O que Eu Falar Eu Coleto Porque Como Já Falei Porque Eu Quer Ter Ovelha E Futuramente Eu Quero Fazer Muitas E Muitas Sai Daqui O Bicho Besta Morre Cadê Minhas Pérola Eles Não Tá Dropando Pérola Do Fim Mas Falando Galera Mais Pra Frente Como Já Falei Vou Fazer Muitas E Muitas E Muitas Construções Galera Porque No Mine Assim O que Eu Gosto Mais De Fazer É Construção Muitas E Muitas Construções Vamos Aqui Escatou Nove Couros Três Ender Peel Mas É Isso Galera Esse Víde Aqui Só Foi Pra Pra A Gente Descontrair Né Galera Porque Vamos Ali Matar Aquele Último Ali Esse Víde Foi Mais Fazer Uns Víde Mais Legal De Construção De Desse Tipo De Vídeo Cadê Essa Bosta Ah Bicho Do Caramba Morreu Morreu Olha Ender Pele Eu Pretendo Galera Fazer Uns Víde De Construção Que Nem Eu Falei Pra Vocês Bastante Construção Mas Pra Isso Galera Eu Preciso Demais Do Apoio De Vocês Com Seu Like Você Caiu Nesse Vídeo Por Algum Outro Vídeo Ou Algum Amigo Falou Como Já Divulgo Algum Amigo Falou Pra Você Tipo Você Pegou Meu Canal Meio De Surpresa E Tá Aqui De Primeira Vez Então Já Apoia O Dedo Com Like Se Isso Me Ajuda Demais No Feedback Do Vídeo E Tudo Mais Comenta Embaixo Que Você Achou Do Meu Survival O Que Você Acha Que Tem Que Melhorar Pode Pode Comentar Galera Sugestão Pra Mim É Bem Vinda Pra Eu Que Estou Começando E Caso Você É Novo Que Não Falei Além De Você Dar Se Like Se Inscreva Para Não Perder Nenhum Vídeo E Com Você Se Inscrever Você Me Ajuda Demais Galera Estamos Chegando Aí Acho Que Eu No Contador Que Eu Vi Tava 127 Estamos Chegando Aí Os 130 Subs E 130 Inscritos E Rumo A 150 Os 200 E Como A Minha Meta Que Eu Tinha Falado Final Do Ano Era Mil Galera Vai Ser Impossível Mas Feliz Então Ajuda Nós A Divulgar O Canal Ajuda A Fazer As Coisas Divulgar Dar Like Isso Ajuda Demais Mas Enfim Galera Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui Já Falei Tudo Se Gostou Dá Like Se Inscreva No Canal Compartilha Com Tchau